Vamos lá Edival, vamos dar mais uma voltinha aí, vai Bora um cavalgadinho aqui, vai Os ganchos vendo Bora Lola 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 Vem Lola Lola Lolinha Ô Zeny, você fecha a Lola Bora Bora Tel Bora, Lola não vem não Vamos simbora Vem Lola, Lola Vem nada Bora Tel Cachorrinho bom Isso aí, dando mais uma voltinha aqui, final de tarde Aqui na propriedade É isso aí Passando na parede do açude Aqui, numa das paredes do açude Quem queria ver o açude, como é que ficou Só na resta da água Pegou água, viu Ô açude pegou água danada Açudão bom Bora lá Olha o barquinho ali Ô recanto feliz É isso Vamos simbora Vamos lá Dá uma voltinha a cavalo Calma Carvalão Ô vida boa Tá água descendo ali Sertão tá chuvoso Sertão chuvoso Ô Ceará Ô meu nordeste Ô meu nordeste Olha o nosso bluehill ali Boiadeiro australiano Se adaptou bem aqui No Ceará Cachorrinho bom Ei Théo 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 Aqui O gato tá ali dentro Aí ó Tá botando água aqui do Ceará Ó Pra encher o açude lá Benza Deus Pois é meu amigo Tá com probleminha Vai dar uma cavalgada Vai esfriar a cabeça Sabe aquele boleto Que vai vencer amanhã Ou depois da manhã Se preocupe com ele não É amanhã Ou depois da manhã Que vence Tá Então se for assim Vamos viver hoje Não é não Edvalo? Viver hoje é assim Aquele boleto Aquela treta Aquela coisa ruim Aquela angústia Deixa pra lá Bora cavalgar Bora viver a vida Hein? Esquentar a cabeça não Vamos embora Não tem gás? Cozinha com lenha Não tem lenha? Pede um armitex fiado E vai simbora Vamos viver É? É isso aí É a vida Ô lugar bom Lugar bom Eita Nossa Ceará Como é que tá de água? Aqui é o Riacho do Juiz Olha Estão fazendo a ponte Aqui da Estrada Nova Que vai passar E ali vai pra Engazeira Olha aí quanta água Descendo O Rio Salgado Isso aqui não é água Da transposição não É água do inverno Que tá indo pro Rio Salgado Olha isso Riacho do Juiz Né Tel? Bora ali Bora Olha isso rapaz Como tá descendo água aí Edvaldo? Meu amigo Isso aí ó A Aurora Ceará Chegando em Engazeira Faltam uns três quilômetros Aqui pra chegar em Engazeira Três quilômetros Chega em Engazeira Riacho do Juiz Descendo água mesmo Riacho do Juiz Vamos embora